Olá meninas, hoje eu vim gravar pra vocês a tag Make em 10 segundos Uma leitora tinha me pedido já faz um tempo, só que era make noite Então eu acabei não gravando, não sei porquê Então hoje eu vim gravar pra vocês Então por isso que eu estou sem maquiagem e eu estou com meu cabelo enrolado Então vocês sabem se vocês gostaram do meu cabelo enrolado ou liso Não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo e comentar, tá? Se vocês querem mais alguma tag Então se você quer acompanhar essa tag comigo, é só continuar assistindo o vídeo Bom, então meninas, pra quem não sabe como funciona essa tag Tem 10... é 10 perguntas? Pera aí, pera aí gente que a pessoa tá travando aqui São 7... 6 perguntinhas E não é pergunta, sabe? É desafio Então a gente tem que fazer em 10 segundos E aí eu vou colocar o cronômetro no celular pra vocês acompanharem Então a primeira coisa é 1. Aplicar... Aplicar base líquida por todo o rosto de forma uniforme e com acabamento impecável Então eu vou colocar aqui o cronômetro Porque eu tô acompanhando, né? Os dois não mais tem o tempo Então eu vou... tá 0, 0 aqui ó Não sei se tá afogando pra vocês Tá 0, 0 Então eu vou já pegar meu pincel e minha base aqui, ó A base que eu vou usar é essa aqui, ó Da Color Dream É a cor... Número 2, tá? Então... Gente, eu tô com muito medo Dessa tag Então eu já... Vou meio que dar uma colocada aqui no pincel Mas só pra aplicar Então... E me centro Olha, deu 11,05 E eu não consegui espalhar direito Tem que deixar assim, né, gente? 2. Passar corretivo cobrindo olheiras, manchinhas e possíveis espinhas Vou pegar aqui meu corretivo pra vocês Ele é o da Capricha, tá, gente? Que eu sempre uso Então... Eu vou deixar aqui Então eu vou botar no cronômetro Novamente, zerar Ó, zerei Então eu vou colocar de novo Então... 1, 2, 3 e... Nossa Nossa A pessoa tá linda aqui, ó Linda Ó, deu 10,33 Vou zerar Próximo é Aplicar pó compacto Aplicar pó compacto Fazer contorno E passar dois Nossa Tudo de uma vez só Então eu já vou deixar aberto Gente, esse daqui é da minha caixa de maquiagem, tá? Que vocês já conhecem E o meu pó é o... Daqui Da Maybelline É o... Arena Natural Então... Se você quiser comprar Eu vou aplicar tudo com medo do pincel Porque senão não vai dar muito certo Então eu acho que são uns 30 segundos, né? Agora, porque é 10 pra aplicar o pó 10 pra aplicar o brush E 10 pra fazer o contorno Então Então... Olha só Parei Deu 30 e 46, ó Pra quem não... Eu estou ocupada! Tô gravando vídeo Próxima pergunta É... Fazer com... Fazer um ensumado Preto perfeito Então... Vamos lá, né, gente? Meu ensumado O pessoal tá parecendo uma palhaça Parecendo uma palhaça Tá, então... Zerei de novo Eu vou... Iniciar Então vai Deu 12 e 46 E o meu ensumado Ficou lindo! Só que não Tá... Próximo Aplicar batom vermelho De preferência Opa Contornando perfeitamente O desenho natural Dos lábios Nossa! Que a pessoa vai ficar Aparecendo uma palhaça Uma palhaça, né? Mas que já tá aparecendo Então vou... Tá... Calma! Zerar Então... Zerei novamente Então... Vou já... Um, dois, três E já Deu 11 e 62 Não! Vai não? Não! Então tô aí Tchau! Gente, a minha avó vai pra igreja E aí ela quer que a minha prima Vá também pra igreja E a minha prima falou que não vai Porque ela tá segurando a lâmpada aqui, ó Pra iluminar o vídeo que eu tô gravando de noite Mesmo assim Se a iluminação tiver ruim, né? Então, gente Eu vou até chegar mais perto Pra vocês notarem a situação que a pessoa ficou, né? Então Olha como ficou Gente, o batom ficou totalmente zoado O contorno nem ficou esfumado O blush ficou exagerado O... Esfumado ficou Todo borrado Aqui tá a mesma coisa Todo cagado, todo cagado A pele tá um... Cocô E... O corretivo não foi espalhado O pó não tá uniforme Não tá bem nenhuma mancha E meu batom tá todo borrado Então, se vocês gostaram da tag Não esquece de curtir aqui embaixo, gente Porque isso me ajuda pra caramba Não esquece de comentar aqui embaixo Se vocês querem mais alguma tag Durante o VEDA E se vocês querem alguma sugestão de vídeo Não esquece de comentar se vocês gostaram No meu cabelo Minhas redes sociais vão aparecer no final desse vídeo Mas aí tá o link delas todas Aqui na descrição As perguntinhas Vai tá lá no blog E... Não esqueça de assistir o último vídeo Que foi Tag Eu e a minha avó Que eu criei Com a minha vovó Então Vai tá aqui também O link na descrição Então até o próximo vídeo Tchau Tchau